Um agente penitenciário morto. Pra polícia, o crime foi uma represália de uma facção criminosa. Mas ele teria escolhido de forma aleatória. Os bandidos queriam pegar alguém pra mostrar uma pressão em cima do departamento penitenciário. Virou uma foto desse homem nas redes sociais e terminou assim, põe no ar. Foi uma investigação que durou cerca de três meses e a polícia de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba, conseguiu identificar seis pessoas envolvidas na morte do agente penitenciário Lorival de Souza. Lorival teve a casa invadida quando tomava banho e foi executado com cerca de 30 disparos. Segundo a investigação, a ordem para matar o agente penitenciário partiu de dentro da prisão. A investigação também apurou que o grupo que executou Lorival também teve participação em um latrocínio ocorrido em Fazenda Rio Grande, quando um segurança foi morto durante um assalto em um supermercado. A mesma arma utilizada na morte do agente penitenciário foi a arma usada para matar o segurança. Dos seis envolvidos na morte do agente penitenciário Lorival de Souza, pelo menos dois cumpriam pena em Piracuara quando ele foi executado. Foi apurado que dois mandantes, que estavam na época, cabeças da facção, que estavam aqui na PEP, na PEP 2, aqui no DPEM, e foi utilizado três operacionais também que são faccionados, e mais um elemento da logística que foi responsável pelo roubo do veículo Jetta, cor preta, roubado na cidade de Fazenda Rio Grande, no município de Fazenda Rio Grande, e que foi utilizado no assalto e logo depois foi queimado, né? Posteriormente, após a execução do agente penal. É isso, eles têm os comandantes dessas facções, essa facção principalmente, os comandantes se escondem dentro da cadeia, com os de celulares, aquela coisa toda que a gente já conhece, e fica aquele questionamento, só há uma porta de entrada na cadeia, por onde esses celulares entram? Isso sempre precisa ser investigado. Começar a pensar nos bloqueadores de celular, é um custo de 5 bilhões para colocar bloqueador em todos os presídios do Brasil. Mas fica a disputa, é governo federal, é governo estadual, são, por exemplo, as empresas de telefonia que tem que colocar o governo, tenta empurrar isso para as empresas de telefonia. Tem que ter um jeito da gente acabar com os celulares. Viraram verdadeiros quartéis generais os presídios no Brasil, da onde a criminalidade faz o que quer. E aqui fora tem os soldados. Esse agente penitenciário teria sido escolhido assim, viram uma foto dele nas redes sociais, com um depenho ao fundo e uma arma na mão. Para ter essa represália, para mostrar que eles querem fazer acontecer, e que tem o comando das cadeias, acabaram matando esse homem de graça. Terrível, terrível essa história. 6 horas e 41 minutos.